Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, o Guilherme Top aqui com vocês. Hoje estamos aqui no bairro Navegantes, edifício residencial Daniel Cândido, empreendimento de esquina na Avenida Ubirajara com a rua Marabá. Localização maravilhosa, Avenida Ubirajara, aposto que você já conhece, é um dos cartões postais que nós temos aqui na nossa cidade. Eu vou mostrar para vocês hoje um apartamento diferenciado, uma exclusividade de um colega meu que entrou à venda. Apartamento de dois dormitórios, de frente, com sacada separada, terraço lateral, mobiliado, apartamento pronto. Só comprar o imóvel e vir passar as férias aí, Capão. Tá, meu bem? Vocês estão prontos? Vamos dar uma olhadinha nesse imóvel comigo? Vamos nessa? Então, pessoal, como eu disse para vocês, nós estamos na Avenida Ubirajara. Essa avenida aqui, ela é um cartão postal da cidade, tá? Depois eu vou mostrar para vocês ali um pouquinho melhor. Localização aqui, gente, não tem muito o que falar. É sensacional o bairro Navegantes. É o metro quadrado mais valorizado que nós temos na cidade. Tá, o metro quadrado mais bem pago aí da região. E nós estamos aqui em um apartamento, ó, de frente. Bem legal, aqui é a sacada, tá? Essa aqui era, originalmente, a planta original, essa sacada aqui, ela era separada. Só que o pessoal acabou integrando o ambiente, ficou bem legal. Aqui nós temos a churrasqueira, tá? Ali, logo em seguida, nós já temos a sala de estar. Tá, nós vamos dar uma olhadinha ali depois. Vamos dar uma olhada aqui na vista para vocês verem, ó. Olha só. Olha só. É, eu acho que vocês ouviram, né? Passou um carro bem na hora. Gente, então aqui nós temos a sala de estar, tá? Ambiente climatizado, tá bom? Nós temos a sala de jantar, tá? Seis cadeiras. O pessoal aí usou bastante papel de parede. Esse pilho aqui ficou legal, deu uma ampliada no ambiente, tá? Aqui nós temos cozinha, estilo americana, com bancado auxiliar, dois bancos, né? Essa cozinha aqui ficou bem legal, tá? É um imóvel já usado, tá, pessoal? É uma exclusividade aí de um colega meu, Rodrigo. Ele acabou recebendo essa exclusividade para venda, tá? E é um apartamento aí que no mercado não tem muito, tá? Não tem muitas opções semelhantes, não. O apartamento, ele tá bem completo, prontinho, tá? É simplesmente comprar o apartamento e vir passar as férias aí na praia, tá bom? Aqui mais uma olhada na sala de estar para vocês, ó. Uma sala de estar grande, espaçosa. E tem a suíte ali, aquela suíte ali é especial. Depois nós vamos dar uma olhadinha melhor nela. Aqui é a churrasqueira, espaço gourmet. Temos mais uma bancadinha aqui auxiliar também. Ali é onde nós estávamos agora, tá? E a avenida, né? Essa avenida é charmosa demais, gente. Olha só, vamos por aqui. Vamos vir por aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês o banheiro social. Olha só. Temos o banheiro social. Tá bom? Deixa eu mostrar aqui o primeiro quarto, tá? Nós temos o primeiro dormitório. O apartamento tá completo, pessoal. Tá completo, tá prontinho. Não tem muito o que se fazer. Já tá climatizado também. O prédio é sensacional. Edifício residencial. Daniel Cândido, tá? Nós temos uma infraestrutura bem legal. E aqui nós estamos na suíte principal, gente. Suíte de quem paga a conta, né? Eu sempre falo, o pessoal dá risada. Mas é verdade. É a mais pura verdade. Olha só o tamanho dessa suíte, gente. Grande, né? Olha só aqui para vocês, ó. De novo, a Avenida Ubirajara. Aqui nós temos o terracinho lateral. É um patezinho externo, né? Ó. Um ambiente grande. É um ambiente legal. Ó. Isso aqui tudo originalmente fazia parte da sacada do apartamento. Só que o pessoal acabou integrando a suíte. Tá? Vocês podem ver. Eu vou fechar. Essa porta aqui, ela fecha toda. Eu vou fechar aqui para vocês verem depois como é que vai ficar. Olha que nós temos o banheiro da suíte. Banheiro grande, espaçoso. Ventilação direto para a rua. Suíte grande, espaçosa. Bastante ventilação. Olha só. Vamos fechar junto aqui, ó. E fechando. Gente, fechamos, separamos, tá? Isso aqui originalmente, a planta original tinha uma parede com uma janela, né? Tinha janela direto para a sacada. E aquilo ali originalmente é uma sacada separada. Tá? É que hoje está muito em alta e essas sacadas integradas, né? O pessoal usa muito sacada integrada hoje. E olha como é que ficaria. Olha o tamanho da sacada. Meu Deus, mas é grande. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Vou deixar na descrição do vídeo valores, metragem, tudo certinho. E o imóvel está vendo aí no nosso mercado imobiliário, tá bom? Novidade, novidade. Agora entrou faz dois dias a venda do imóvel. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Um abraço para vocês. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.